e hoje ritmo canção música de taiguara tom dó menor hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo meu desespero a vida no momento a força a fome a flor o fim do mundo hoje trago nos olhos imagens distorcidas cores viagens mãos desconhecidas trazem a lua a rua as minhas mãos mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas pelas ruas na solidão das noites frias por você hoje homens sem medo aportam no futuro eu tenho medo acordo e te procuro meu quarto escuro e inerte como a morte hoje homens de aço esperam da ciência eu desespero e abraço a tua ausência que é o que me resta vivo em minha sorte a a sorte eu não queria a juventude assim perdida eu não queria andar morrendo pela vida eu não queria amar assim como eu te amei eu não queria andar já